E aí, pessoal, tudo bom? Vocês lembram da última tatuagem que eu fiz? Então, eu gravei um vídeo fazendo ela, né? E eu sofri pra caramba. E hoje eu vou tatuar o meu amigo, que me tatuou o Renan, no caso. E a vingança vai voltar, vocês vão ver. Vamos ver se ele vai sofrer que nem eu, porque o lugar que ele vai tatuar não é tão ruim assim. Quanto o que eu fiz no pescoço. Acho que vai ser engraçado. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.